Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, sopadinha, dá por ser todas as cocotas Tu quer saber que essa cê vergonha, pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha tá puta, pergunta as amigas dela Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, sopadinha, dá por ser todas as cocotas Soca, soca, sopadinha Sova, sova, sovadinha